Rapaziada, eu acho que todo mundo já viu um amigo, uma amiga, ou até mesmo se envolveu num relacionamento que teve o seguinte roteiro. Tu achou que ia dar certo. Quando tu começou assim, tu achou que ia ser pra sempre. Mas aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Tu foi vendo como as coisas, elas caminhavam. E aquele Felizes para Sempre foi se transformando. Aquele Felizes para Sempre foi virando uma relação desgastada, uma relação que se em algum momento se via muito futuro, não se via mais tanto futuro. E a partir do momento da separação, a vida dos dois, ela andou pra cacete. E eu vou falar pra vocês que eu já vivi um relacionamento assim. Relacionamento que eu achava que era o melhor pra minha vida, e no final das contas não era. E o Atlético vai reencontrar esse ex dele nesse final de semana. Atlético Paranaense e Fernando Diniz vão se reencontrar. Eu acho que o Diniz deve muito ao Atlético. Eu acho que o Diniz tem uma relação ali de uma certa gratidão por tudo que viveu no clube. Eu acho que é impossível ignorar que o Diniz deixou uma herança ali no Atlético. Uma herança que eu nem sei mensurar. E não sou eu que falo. Se você conversar com qualquer pessoa no clube, ela fala. A torcida queriam quase uma repulsa, um trauma ali com o Diniz. Então acho que ela nunca vai admitir isso. Mas existe todo um consenso, uma unanimidade interna que o Diniz foi muito importante pra tudo que o Thiago ele conseguiu ganhar. Mas nessa questão de gratidão do Diniz, eu acho que foi assim. O primeiro grande clube do futebol brasileiro que abriu uma porta ao Diniz. Eu acho que existia um receio muito grande em se apostar em um cara que prometia algo tão diferente. E talvez o Atlético tenha sofrido algo que esse primeiro clube grande do Diniz de qualquer maneira sofreria. Que é fazer parte desse processo de amadurecimento de um técnico. O Diniz quando ele chega no Atlético, eu acho que ele é um técnico muito diferente do que ele é atualmente. Ele era um técnico muito mais imaturo, ele era um técnico muito mais idealista, era um técnico com muito menos casca. Isso o tempo vai e foi ajudando o Diniz, como o tempo também foi ajudando o Atlético. A partir do momento do rompimento entre Diniz e Atlético, o Atlético virou um dos times mais relevantes do futebol brasileiro em questão de conquista, grandes campanhas, sabe? Até mesmo na temporada que o Diniz saiu conquistando a Sul-Americana e tudo mais. E o Diniz virou também um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, ao ponto de ser acostado na Seleção Brasileira. Então, assim, parece que era uma separação que tinha que acontecer para os dois andarem. Eu não sei se em algum momento, por exemplo, a gente vai ver esse reencontro. Eu, de verdade, não sei se o Atlético um dia vai ter Fernando Diniz como seu treinador. Mas eu acho que o Fernando Diniz, ele... Ele deveria ter vivido algo melhor no Atlético. Internamente, eu ouso a dizer para vocês que tudo que o Thiago Nunes viveu, se imaginava que o Diniz conseguiria proporcionar o Atlético. Não conseguiu. Precisou a chegada do cotonete. Tanto que hoje o Thiago é muito mais querido que o Diniz. Mas eu acho que existe uma sensação de frustraçãozinha ali. De poderia ter dado certo, poderia ter sido diferente. Poderia os dois chegarem num ponto de pico técnico. Do Diniz se tornar um dos grandes melhores técnicos do futebol brasileiro. E o Atlético conquistar tudo o que conquistou com os dois juntos. Mas aí você vai ter um debate sobre tempo no futebol brasileiro e tal. O Atlético não tinha tempo. Até pelo trabalho ruim que o Diniz fez. Já estava na zona de abaixamento. Precisava de um fato novo. E o Diniz precisava de muito tempo, né? O Diniz precisava desenvolver muito, amadurecer muito. Aquele Diniz que chegou no Atlético, ele tinha essa questão. Ainda era um Diniz que a gente pode chamar assim de insuficiente. Hoje, ou amanhã no caso, vão se reencontrar, né? Atlético, passando o caminho aqui. Vão se reencontrar, Atlético e Fernando Diniz. O Atlético num modelo completamente oposto de se jogar futebol do que o Diniz pregava. O Atlético, em muitos momentos, um bloco baixo, sendo reativo. O Atlético, em muitos momentos, jogando um futebol muito mais pragmático. Muito mais objetivo. Mas extremamente competitivo. Chegando numa final de Libertadores. Sendo campeão invicto do Campeonato Paranaense. Fazendo boas campanhas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Com uma perspectiva de, novamente, brigar muito ao longo de uma temporada. E o Diniz num Fluminense que encanta. O Diniz num Fluminense que qualquer pessoa que goste de futebol vai entender quão bom é o Fluminense. Quão bom é uma equipe que compete tanto e joga um futebol tão agradável. O Fluminense ganhou um carioca só com o Diniz. O Atlético ganhou mais. O Fluminense teve que ver o Diniz indo pro São Paulo e tudo mais pra poder dar certo. Nesse período, o Atlético ficou conquistando títulos. Eu não acho que o Atlético errou em demitir o Diniz. Eu acho que o Atlético optou por outros caminhos. Em questão de projeto esportivo. Eu acho que o retorno do Atlético é claro. Em conquistas, em grandes campanhas. Talvez em projeto esportivo a gente poderia estar vendo um Atlético mais vistoso. Um Atlético com uma cultura de futebol. Às vezes até um pouco mais parecida com o que a torcida quer. A mesma torcida que tem repulsa o Diniz. Eu acho que adoraria hoje ter o Fernando Diniz. Só que foi um encontro que aconteceu mais cedo do que deveria. Talvez aquele papo da pessoa certa na hora errada. Quem nunca viveu isso? Eu... Só consigo ter certeza que a separação foi necessária, bicho. A separação foi necessária. Eu fico pensando aonde poderia estar o Diniz e aonde poderia estar o Atlético se os dois continuassem juntos. Talvez ninguém tivesse saído do lugar. Talvez o Atlético não tivesse vivido o momento mais vencedor dessa história. Talvez o Diniz não tivesse crescido e teria sido demitido. Um pouco tempo e o pouco prestígio que ele conquistou não poderia ser valorizado. Mas... Eu acho que esse reencontro ele sempre é lotado desses isis, né? E se... E se... E se o Diniz não tivesse botado o Bruno Guimarães na zaga? E se o Diniz tivesse feito um trabalho mais pragmático? E percebesse que o clube tinha capacidade de evoluir e ele botar suas ideias a longo prazo? E se o Atlético não tivesse demitido o Diniz? E se o Atlético não tivesse optado pela entrada do Thiago Nunes? É o famoso efeito borboleta, né? Como uma decisão ali muda o contexto como um todo. Mas... Eu acho que ninguém tem que se arrepender, não, tá? Eu falo dessa questão dos si, si, si. Mas eu acho que não é um cenário pra ninguém se arrepender. Tá? Eu acho que é um cenário pro pessoal bater no peito e falar. Beleza, tomei a decisão que tinha que ser tomada. Algumas pessoas podem achar que a decisão deveria ter sido diferente. Eu acho que não. Eu acho que tudo tá no seu lugar. Eu acho que tá tudo bem ali, sabe? Não é algo que a gente vê um grande problema, uma grande questão. Mas que eu queria ver alguns jogadores do Atlético na mão do Diniz. Eu queria um Kelvin, um Christian, um Terence, um Vitor Roque. Eu acho que o Diniz hoje seria capaz de potencializar esses caras como um todo. Mas, repito, não dava pra esperar pelo Diniz. Acho que a grande conclusão que a gente pode tirar dessa relação Atlético é que não dava pro Atlético esperar por esse Diniz. O Atlético, ele precisava amadurecer a curto prazo. E amadureceu, e ganhou, e conquistou. E se tornou um clube muito maior, sabe? Mas, pelo personagem que é, eu acho que o próprio Diniz, ele, em algum momento, ele pensa, cara, a história poderia e deveria ter sido diferente no Atlético. Sabe, acho que rola um pensamento assim na cabeça dele como um todo. Enfim, tomara que a gente ganhe os três pontos. Tomara que o Filipão Paulo Turra, de comissão técnica, encontre um antídoto pra esse jogo vistoso do Diniz. Começar bem o Campeonato Brasileiro vai ser fundamental. E tomara que a gente ganhe o jogo. Acho que pode ser até um jogo com o time reserva e tal. Bota o Thiago Andrade, bota um Coelho, bota um Pabllo. O Atlético tem um bom elenco, né, cara? Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho o elenco do Atlético melhor que o do Fluminense. Eu acho o elenco do Atlético melhor do Fluminense. Material humano, eu acho o melhor. Enfim, rapaziada, vai ser um belo jogo. Esse Campeonato Brasileiro, ele vai ter isso, né? A gente vai ter grandes jogos semanalmente. Eu acho que pode ser uma ótima pro Atlético. Vou até anotar isso aqui. É um Atlético que adora jogo grande, não é? Então, acho que pode ser uma delícia pro Atlético essa sequência de jogos grandes, enfim. Tamo junto a nós, rapaziada. Vou precisar levantar aqui pra desligar o celular. Tô gravando o celular, mas muito obrigado. Pela audiência de sempre. Valeu!